E tudo bem? Você tá um charme com esse capuzinho pra fora, sabia? Ah, obrigada, obrigada. Deu um toque assim de... Tim. Tim, exatamente, um toque tim. Que eu adoro quando você traz essas animações, porque a gente entende direitinho coisas que a gente ouve falar, mas não entende. Eu tento explicar de uma forma mais simples possível. E consegue, Li. Ah, obrigada. A gente vai falar de gordura no fígado. A gente vai falar de fígado gorduroso, que é esquiatose hepática. Muita gente sabe, aliás, muita gente pediu pra eu falar desse assunto. Ah, que legal. Porque é uma coisa... a tia disse que ela tem. Grau 2. Grau 2. São quantos graus? Não, não sei quantos... não. Possíveis. Possíveis são 4 graus. Então a tia que tá com grau 2, metadinha, hein, tia? Eu não sei o que que é. Bom, esse atorce... Eu não sei o que que é. É assim, o fígado, tudo que a gente come passa pelo fígado. Tá. A gente come, vai pro estômago, onde é digerido uma parte, depois vai pro intestino e é digerido outra parte. E aí tudo passa pelo fígado e vai pro resto do corpo. Então começa aí, né? Começa aí. Tá. Então ele pega tudo que a gente come, de coisa boa e coisa ruim. Fígado é um órgão, sim, abençoado, porque ele aguenta cada tranco que Deus me livra. Mas quando ele vai mal é complicado, mas isso demora muito. Tá. Tá? Então o que acontece? Alguma coisa acontece que fica estimulando... Bom, vamos começar aqui. Isso. Isso aqui é uma célula de fígado. Uma célula de fígado. Uma célula de fígado. Tá. Aqui dentro tem as funções do fígado. Coisas que ele tem que fazer pra funcionar o nosso corpo. Tá. Tá? Ele tem que ficar soltinho. Tá vendo? Ele tem que ficar soltinho aqui dentro. Livre, livre, livre. Não entendi. O que que é isso aqui? Isso aqui é a função do... É o que o fígado faz pra funcionar. Isso é uma célula do fígado? Isso é o fígado. Isso aqui simboliza as funções do fígado. Que tem que ficar soltinho. Soltinho. Tem que ficar livre pra ele poder funcionar. Agora eu entendi. Aí alguma coisa estimula a célula de fígado e aí ele vai acumulando. Isso aqui é bolinha de gordura. Ah. E ele... Porque tudo passa pro fígado. Passa aminoácidos, passa glicose, passa açúcar e passa gordura. Tudo passa. Tudo passa. Tá. E aí o que acontece? Ele estimula e aí vai uma pedrinha. Ó, já tá vendo? Já não fica tão solto. Exatamente. Aí vai aumentando. Vai aumentando. Uma hora ele fica completamente parado e ele para de funcionar direito. Oh. Ele não tem mais espaço pra se movimentar. Não tá vendo aqui? Ele não tem mais... Isso é simbolicamente, tá? Ele não tem mais como movimentar pra trabalhar direito. Então a gordura vai entupindo mesmo. Vai entupindo o fígado. E aí vai engordando o fígado. O fígado fica com uma cara gordurosa, assim. Muda de tamanho? Muda de tamanho. Às vezes fica maior. E aí é muito feio. Só que como o fígado é muito abençoado, a maioria das pessoas não percebem. E vai, vai... Levando a vida como sempre. Como sempre. Né? E aí uma hora faz um ultrassom, faz um examezinho e aí descobre. Ah, eu tô com fígado gorduroso. E aí o que que eu faço? Bom, primeiro lugar. Por que que está com fígado... Escatose hepática? Por que que está com fígado gorduroso? Então são duas grandes causas, tá? Primeira causa é bebida alcoólica. Então a pessoa bebe e vai estimulando e a gordura vai entrando. Qualquer bebida alcoólica? Qualquer bebida alcoólica. Olha que perigo, doutor Lê. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E assim, bem socialmente. Nada de beber toda hora, porque acaba com o fígado. O que que acontece? Se esse fígado estourar... Estoura? Estoura. Se essa célula, de tanto encher bobagem aqui, toxinas, estoura, o que que vai acontecer? Vai ter um tecido de... É como se fosse uma cicatrização. E aí já não é mais célula de fígado. Aí fígado deixa de funcionar de vez. Aí nós temos cirrose hepática. Agora que eu entendi a cirrose. Cirrose é porque estoura, estraga a célula de fígado. E aí tem uma recuperação normal, mas não volta a célula de fígado. E sim como se fosse... Uma cicatriz. Uma cicatriz. E aí são cicatrizes de fígado. E aí você para de funcionar e a pessoa morre. Cirrose. Então, mata? Mata, cirrose mata. Mata. E dá câncer também. Dá propensão ao câncer. Dá câncer no próprio fígado ou em outros órgãos? No fígado. No próprio fígado. Então, são duas causas. Uma é a bebida alcoólica. E a segunda causa é um grupo. São obesidade, porque é claro, passa a quantidade de gordura, um monte. Isso vai juntando aqui, certo? Diabetes tipo 2 também. Qual que é o tipo 2? Tipo 2 é aquele que vem com idade. Que está ligado com obesidade. A insulina fica menos sensível. E também tem colesterol alto. Também pode dar isso. Menino. E aí tem outras coisas. Tomar remédios. Às vezes, se tomar muito corticoide pode dar isso. E hepatites virais. Hepatites são virais. Hoje são cinco tipos. A, B, C, D, E. São muitos tipos de hepatites. E aí, hepatite pode provocar também esteatose hepática. Logo no começo, eu não quis te interromper. Mas aí, você disse que a pessoa tem, não sabe que tem, vai vivendo e tal. Então, o que eu posso descobrir se eu estou com esteatose hepática? Descobre com, a maioria das pessoas tem um mal-estarzinho no fígado. Aí, descansa, melhora. Mal-estarzinho. O que é mal-estar no fígado? Assim, um mal-estar mesmo. Me senti assim. É uma dor. Uma dorzinha, um desconforto. Um desconforto. Não é enjoo. Não é enjoo. Tá mais pra dor. Tá mais pra desconforto. Assim, uma coisa estranha. Às vezes, pode dar um pouquinho de enjoo. E se a pessoa bebe, se a pessoa é obesa, tem que ir no médico. E aí, ele pede alguns exames e vai confirmar se a pessoa tem esseatose ou não. Que exames? Ultrassom? Ultrassom. Ultrassom é o principal. Tá. E ele vai também pedir as funções hepáticas. Pra ver se a célula está funcionando direitinho. E aí, aparece se está funcionando ou não. Célula de fígado, ele demora muito pra estragar. Mas, na hora que estraga, vai tudo. Mas, no começo do programa, a gente conversando ali na mesa, você falou que era reversível. Isso. Quer dizer, dá pra recuperar. Dá pra recuperar. Quando e como? Bom, quando começa... Quando o médico descobre que tem esteatose, ele vai dar uma série de regras nutricionais. É através da comida que vai recuperar esteatose hepática. E mudança de hábito, porque eu imagino que quem bebe tem que parar de beber bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica tem que parar de beber e tem que mudar o jeito de comer. Como assim? O jeito... A dieta, assim, parar de comer gorduras, animais, uma vez por semana, mais ou menos, frituras. Tudo que é gostoso, não pode. Não pode. É, mas faz um equilíbrio. Se hoje comer uma batata frita, amanhã come umas verduras, alguma coisa mais leve, que é pra compensar. Então, é reversível. É reversível. E aí, tem um detalhe que é interessante. Não pode perder peso. Se a pessoa é obesa, não pode perder peso de uma vez, porque não vai resolver. Tem que perder peso lentamente, porque a pessoa demorou anos pra juntar esse monte de gordura. Se ele emagrece tudo de uma vez, essa gordura não dá tempo de sair do fígado. Então, tem que ser devagarinho. Tem que ser devagarinho. Pra ir voltando bem devagarinho. Voltando não, eliminando, né? Eliminando e vai saindo, vai saindo, aí... O que que tem aqui dentro? Aqui dentro engordar. Aqui dentro tem farinha. Tem farinha, que eu tava tentando descobrir. É gordura na nossa. Nossa, demonstração, mas é farinha. E aí, ele vai voltando e aí começa a voltar a funcionar direito. E em que ponto desse processo todo é possível a reversão? Ah, isso depende da pessoa. Isso depende da pessoa. Depende da história da pessoa. Se a pessoa bebeu 40 anos, vai demorar muito mais. Se a pessoa é obesa a vida inteira, vai demorar mais. Depende da idade da pessoa? Depende, isso sempre depende da idade. Porque a idade sempre... Porque os órgãos vão ficando velhos, né? Claro. De um jeito ou do outro. Tudo envelhece, né? Tudo envelhece. Juntos, sim, né? Juntos. Uns envelhecem mais, são maltratados, né? São maltratados. Mas é impressionante. Já vi vários casos de amigos, inclusive, falam... Ah, eu tô com esteatose. Até aí há pouco. Ah, melhorou. Com alimentação adequada. Com alimentação adequada. Um pouquinho de exercício. Vai emagrecendo um pouco. Primeiro é assim, a causa. A causa dessa doença. Ah, se é por causa da bebida, para de beber. Porque senão não tem volta. Se é porque tá muito gordo... Tem que emagrecer. Tem que emagrecer. Se é porque tem diabetes tipo 2, tem que tratar. Aí, a causa disso, tratando a causa disso, juntamente com dieta, vai poder reverter esse quadro. No caso da tia, que ela falou que tá no nível 2. A gente não sabe do que que é, mas se ela começar a fazer uma dieta, inclusive, usando a culinária que a gente vai fazer aqui, ela pode reverter? Ela pode reverter, mas eu preciso saber por que ela tem esteatose. Se é por causa do diabetes que ela tem, se é por causa de álcool, se ela bebe muito, eu não sei. A gente não sabe, ela mora sozinha, né, Lica? O que ela faz lá na casa dela? Se é ganho de peso. Se é ganho de peso. Agora, esse ganho de peso é pior para esse caso, quando é, assim, de pouquinho, sabe? Ganha 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, ou quando ganha peso tudo de uma vez? Ah, isso. Quando ganha peso, quando ganha peso tudo de uma vez, é sempre pior. É sempre pior porque o coração não aguenta, de repente, com aquele, com peso grande, que vai ter que bombar, bombear sangue para mais áreas do corpo. Então, a pessoa engorda tudo de uma vez, atrapalha tudo. Se engordar devagarzinho, é melhor. Menos mal, digamos assim, né? Mas aí tem que controlar. Não é para todo mundo ficar sílfide, sabe? Magrinho, tal. Não, não. É para ter um corpinho normal, tal. Saudável. 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 Essa história, até porque muitas pessoas que são magrinhas, magrinhas, não tem nada de saúde. Não, não tem. Não é? Não, não tem. Olha, se não tiver gordura, também é complicado. Precisa, né? Barra e boa. Precisa ter um pouco de gordura. Precisa, precisa, porque é onde tira a energia. Se a pessoa for muito magra e não tem gordura nenhuma, o dia que pegar uma infecção, por exemplo, não tem onde tirar a energia para combater a infecção. Então, um pouquinho de gordura faz bem. Você sabe que eu sempre questiono, porque tem um teste, né, que as pessoas fazem para ver o nível de gordura e tal, e eu fico pensando nessas pessoas muito magrinhas, que tem a pele que é um... Parece um pano, assim, eu falo... É, eu acho estranho. Então, é estranho mesmo. É estranho mesmo, não é muito saudável, assim. Boa. E o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma salada com quinoa. Quinoa ou quinoa, não sei. Tem gente que fala quinoa, tem gente que fala quinoa e tem gente que fala quinoa. Eu não sei. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Então, a gente vai fazer uma salada. É, vamos fazer uma salada. Por quê? Porque essa salada, ela vai misturar vários componentes. Vai ter vários ingredientes... Vai ter... Como é que fala? O quinoa, por exemplo, ele é rico em proteína. Tá. E eu preciso de proteína para reconstruir o fígado. E melhor que não seja da carne. Melhor que não... Pode ser de carne branca. Mas eu resolvi fazer quinoa porque quinoa é mais interessante, né? Aí eu tenho lá também verduras com índice glicêmico mais baixo, né? E eu tenho frutas com índice glicêmico mais alto, que é para dar energia. Então, eu faço uma coisa muito equilibrada, muito misturada e colorida. E saboroso, como tudo que a gente já fez aqui, né? Então, tá bom. Então, agora ele deixa de ser o nosso doutor Lee, para ser o Lee cozinheiro, nosso doutor cozinha. Vai mudar a vestimenta e já te encontro. Vai continuar com o capuzinho, né? Porque a gente tem que ter bom senso para depois sair da armadilha. Salada colorida? Salada colorida. Vou dar os ingredientes, então. Tá bom. Salada colorida com quinoa e molho de gergelim do nosso doutor cozinha. Você vai precisar dos seguintes ingredientes. É bastante coisa. Uma xícara de chuchu. Chuchu. Todo fatiadinho ele está fazendo. Uma xícara de chá de chuchu. Cru. Cru. Ah, é cru. É cru. Uma xícara de chuchu. Cru. Uma xícara de chá de cenoura fatiada, crua. Uma xícara de quinoa cozida. Uma xícara de maçã verde, em cubinhos. Uma xícara de manga, também em cubos. Uma xícara de espinafre, em folhas. Uma xícara de rúcula. Meia xícara de chá de tomate. Aí o doutor, o nosso cozinheiro ali, indica também, sugere o molho de gergelim, que é feito com os seguintes ingredientes. Duas colheres de sopa de tahine. Meia xícara de água, limão e sal a gosto. Tahine aqui, né? É, tahine é isso. É fácil achar tahine, né? É, acho em qualquer supranicação. Acho em qualquer lugar. Eu vou lavar minhas mãos. Tá, eu acabei de lavar. Pode começar. Tá bom. Lavar as mãos sempre é muito importante, né? É super, super. Eu lavo tanto as mãos, às vezes eu fico pensando que é exagero, mas não é, né? Não, não é, não. Sempre é bom, né? Por que cru? Porque é melhor. Porque é melhor, porque é mais crocante, né? Tá menos trabalho também, né? E aí tem certas vitaminas, você evita de desnaturar. Quando você cozinha muito, pode desnaturar algumas vitaminas. Então, é o chuchu, eu não sabia que podia consumir cru. Ah, é uma delícia. Não sabia. Então, esse chuchu, chuchu é bom diurético. Sim. Tá, então ajuda a eliminar toxinas. E aí, cenoura tem, é muito rico em carotenoides e vitaminas D, etc. Isso é muito importante. E aí... O que você quer? Fala que eu vou te passando. E na verdade, pra mim, o truque de salada é montar, pra ela ficar bem bonita. Tem toda razão. Porque salada não tem segredo. Misturou tudo, tá pronto. Tá pronto. Então, o segredo é montar. Agora, eu preciso de... A maçã. A maçã. Se você em casa tem o hábito de consumir chuchu cru, manda pra gente, arroba Gazeta Mulheres, porque eu nunca, não lembro, é... E tomate. Tomatinho. Não lembro de ter alguma receita que eu me lembre com chuchu cru. É. Eu faço muito salada com chuchu cru. Muita salada. Tá vendo? Bom, agora... Sempre assim? Em juliana, em raladinho assim? Sempre em juliana. Agora eu vou lavar a mão de novo, tá? Tá vendo? Não é toque. Não é toque, né? Que a gente tem de lavar a mão. É higiene. É higiene mesmo. Higiene, é. Bom, agora a gente vai montar a salada. A salada. Pra montar a salada, eu preciso de espinafre. Cru. Cru. Espinafre cru eu já uso. E a gente pega a espinafre, bota ele assim, bonitinho, do lado. Né? Ai, salada pra criança comer é complicado. Então, você tem que fazer bem bonitinho, senão crianças não comem, os adultos também não comem. A quantidade de adultos que não gostam de salada é impressionante. Eu tenho um amigo que não come verdura. Não come verdura? Não, tem cinquenta e poucos anos e não... Por quê? Porque não acostumou, porque não gosta... Na verdade, é porque não acostumou de comer desde criança. Então, não entrou na rotina alimentar dele. Não entrou na rotina alimentar. Então, precisa desde criança, acostumar a criança a comer verduras e saladas. E aí, quando vai desenfeitado, melhor. Tem pergunta pra você. Vamos responder? Vamos. Vamos lá. Mandaram agora, assistindo a gente. Ai, que delícia. Renata, não bebo, evito gorduras e frituras, mas estou com gordura no fígado. Pode ser devido à dieta Dukan, dieta de proteína, que fiz durante quatro meses? Olha, pode ser sim, porque dieta Dukan, ela é basicamente de proteína e um pouquinho de gordura, né? Mas, olha, às vezes é porque você teve uma hepatite viral que você não percebeu. Não é porque você não bebe ou porque você está magra, é que você pode não ter gordura no fígado. E por isso que é muito complicado essa doença. Sim. É, por isso que é muito complicado. E aí você faz dietas lentamente, sabe? E aí você vai conseguir tirar isso. Comendo direitinho. Comendo direitinho. Vai reverter. Conversa com seu médico e ele vai, como é que faz para reverter isso? Perfeito. Vai reverter, sim. Mais uma, vamos responder? Vamos. Então vamos lá. Já, Luizzi. Doutor Lee, eu tenho gordura no fígado e gostaria de perguntar como substituir o molho de gergelim, pois sou alérgica. Ah, você faz um vinagrete comum, né? Eu pus molho de gergelim porque é interessante, gergelim tem alguns princípios ativos que são bons, mas você pode usar, olha, um molho de iogurte, né? Um molho comum de vinagrete, um molho de mostarda, também que está gostoso, mostarda com mel. O azeite, limão e um pouquinho de sal, é vinagrete básico. O vinagrete básico vai muito bem. Mais uma pergunta, vamos lá? Vamos. Eu gosto de responder. Eu também. Vam Picolovam. Olá, mulheres. Oi, mulheres. Boa tarde. A gordura do fígado pode influenciar no início de pancreatite? O pâncreas é ligado à função do fígado? Pâncreas são dois órgãos diferentes, tá? Ela pode... A impressão que, às vezes, a pessoa pode ter é que como o fígado dá ligado à vesícula, ter problema de vesícula achar que é pâncreas. Pâncreas é completamente diferente. Do fígado e da vesícula. São coisas diferentes. Não tem... Não tem relação. Não tem relação. Bom, eu vou colocar quinoa. Como que você cozinhou a quinoa? Quinoa, coloquei na água 20 minutos. Só? Só. Aí, coa, seca. Seca? É, só coa, só coa. Para ficar assim? Para ficar sequinha. Soltinha. Soltinha. E o que eu estou colocando quinoa no meio? Porque escondo quinoa. Aí a criança corre. Mas isso é indicado para crianças e adultos? É, crianças e adultos. E agora eu vou colocar as... Nossa, que colorido lindo. Lindo, não é? Olha que colorido lindo ali. Então, supondo que eu tenha gordura no fígado, eu vou comer essa salada. O que que acompanha essa salada? Essa salada, você pode acompanhar depois um franguinho na chapa, muito apropriado. Tá. Um peixinho. Carnes brancas. Carnes brancas. Até um bife pode. Certo? Tá. O importante não é perder peso tudo de uma vez. O importante é lentamente. E agora... Você explicou lá. E agora isso aqui é rúcula, micro rúcula, que eu achei no mercado, achei tão bonitinho. Pode ser qualquer rúcula? Pode ser qualquer rúcula. Essa micro rúcula é... Por que que eu tô usando rúcula e espinafre? Por quê? Porque tem muito ferro, tem calço, que é importante para a recuperação. Tá. Eu posso imaginar que todas as verduras escuras ou não? Pode, 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 pode. Tá? Isso é um estímulo apenas pra ver... Olha, não é porque a pessoa tem restrição alimentícia que ela tem que comer qualquer coisa. Por exemplo, se você servir essa salada, ninguém vai saber que você tá com restrição alimentícia. Claro. Todo mundo vai comer feliz e não vai nem saber. Não precisa nem ficar alardeando, né? Alardeando, é. É isso. Agora tá pronto. Nós vamos fazer... O molho. Vou lavar de novo a minha mão. Lave. E nem usou tudo. Olha, ele fez uma saladona... Olha o tamanho da salada. Isso numa mesa de almoço, uma mesa cheia de almoço, né? Olha, lindo. Aí um prato com filé de frango grelhado e isso fica maravilhoso, né? Ai, que bom que você trouxe essa receita hoje e a tia tá tendo que... Eu pensei assim, falei, vou fazer uma salada. A salada é uma coisa tão simples, vão bobar. Mas não é. A hora que você faz desse jeito, bonito, todo mundo vai querer comer. E ainda com toda essa intenção de cada ingrediente, né? De cada ingrediente, isso. Bom, eu vou colocar primeiro limão, meio limão, porque isso aqui tem que ir misturando lentamente. Aí eu tenho água lá. Tem água. Vai a água. Em geral, molho de salada, vai um pouquinho de água, né, Li? Vai. Eu gosto de botar água, porque é menos calórico. O molho fica gostoso. Nem percebe, porque as coisas são... Você não precisa daquele molho grosso na salada. Molho leve, você pode até colocar mais. Eu não gosto de molho grosso mesmo na salada, nem iogurte. Molho de iogurte, que é levinho de sabor, eu gosto dele mais líquido. Eu também. Eu gosto. Eu sempre coloco um pouco de água. Às vezes eu coloco caldo de verdura ou caldo de carne caseira. Aqui? Aqui. Fica gostoso? Fica. Fica gostoso. Você nem percebe que é de carne. Ferve todos os talos. Serve todos os talos. Restinho de carne. Coa e põe na geladeira, põe na forma de gelo, congelado. Ah, boa ideia. Faz os cubinhos de gelo. Faz os cubinhos. Aí quando você for usar, fazer um arroz, você faz, tira, encubi e pronto. Vamos responder mais perguntas? Vamos. Então vamos lá, próxima. Enviada pela Patti Crochê. Boa tarde, boa tarde, Patti. Gostaria de saber se os exames de sangue podem detectar gordura no fígado. Exame de sangue vai dizer que você tem alguma alteração na função hepática. O que vai ver realmente se tem gordura no fígado gorduroso mesmo é ultrassom. É esse o exame, o ultrassom específico do fígado. É, e qualquer médico, a primeira coisa que vai fazer é pedir isso. É? É. Adoram pedir isso. Porque é importante, né? É importante. É importante. Vou colocar sal. Creme de, é, tahine. Tahine, limão. Limão, água e salzinho. Limão e salzinho. Deixa eu ver como está. Deixa eu experimentar primeiro. Vê o que você acha. Eu acho que falta um pouquinho mais de limão. Ai, eu gosto. Bem azedinho, hein? Falta limão. Falta limão, né? Eu gosto do sabor do tahine, que é um sabor muito característico. É, é. É amendoim? Não, é gergelim. Gergelim. É, é uma manteiga de gergelim do Oriente Médio, quer dizer, é feito aqui no Brasil já, né? Mas é originário de Oriente Médio, do Líbano. E eles fazem muitos, muitos, muitos de comida árabe com isso. Com tahine, né? Com tahine. Eu adoro tahine. Com tahine. Deixa eu ver. Eu gosto de comida árabe. Eu também. Isso é o que vai ficar bom. Agora ficou bom, né? O docinho da fruta fica ótimo. Tá bom, né? Maravilhoso. É simples. É um nada, é simples. Vamos responder mais uma pergunta? Vamos. Vamos lá. Porque acabou de chegar. É. Estamos ligadinhos com quem tá em casa. Popka Moca. Doutor Lee, fiz exame e descobri que o meu fígado está aumentado. Isso é perigoso? Por que que está aumentado? Esse é o primeiro lugar. Primeira pergunta. Por que que está aumentado? Por que está aumentado? Daí vai saber por que que é perigoso. Pode saber... Pode ser gordura? Pode ser gordura. Pode ser uma inflamação do fígado. Tá. Pode ser alguma... Pode ser tanta coisa. Então, primeiro é importante descobrir por que que está aumentado. Por que que está aumentado. Perfeito. Mais uma. É legal que a gente tá conversando com quem tá em casa. É uma delícia isso. Maravilhoso. Próxima pergunta. Bárbara Letícia 35. Bárbara Letícia 35. Posso usar o ovo no lugar da carne vermelha como fonte de proteína? Pode sim. Pode muito bem sim. Viu, Bárbara? Pode. Pode ser frito, pode ser mexidinho, pode ser cozido. Pode ser cozido, mas frito com pouco óleo, né? Mas assim, pode sim. É melhor azeite ou manteiga? É azeite. Azeite. Sempre azeite. Sempre, sempre azeite. Tá. Vamos ver mais uma pergunta? Vamos. Vamos ver. Ah, eu tô feliz que mandou uma pergunta. Ah, claro. Claro, Lê. Adriana, boa tarde. Tirei a vesícula, posso ter mais chance de ter gordura no fígado? Ah, isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver. Não tem nada a ver. Se já tem uma coisa de vesícula pra se preocupar, não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com outra, tá? São outras causas. Tira a vesícula, agora tem que comer. Tem que ter uma dieta. A dieta fica diferente, eu acho. Quando tira a vesícula? Sim, tira a vesícula, porque vesícula solta bile, que é pra digerir gordura. Sim. Então, ele só solta bile quando tem gordura. Agora, quando tira a vesícula, solta bile o tempo inteiro, o fígado que produz bile. E aí, solta o tempo inteiro. Então, tem que ter uma adaptação de dieta. Mas a adaptação é super rápida. Tá, não é uma coisa complicada. Não, é uma coisa complicada. Assim como a nossa salada, é muito simples. É. Tá tudo pronto aqui, meu amor? Tá tudo prontinho aqui, bonitinho. Vamos para a mesa. Olha, a gente vai insistir. A tia é meio reticente com verdura. Eu sabia, sabia. Ela é meio reticente com verdura. Mas a gente vai... Enquanto eu vou conversar com o Rogério, você vai explicando pra ela se é... Ela já prestou atenção, mas dá uma reforçada. Falei bobagem. Eu sou bem reticente, sim. Não gosta. E acho que é isso que tá faltando, né? Será, tia? Pode ser. Não sei. Você tinha paladar infantil quando você chegou aqui hoje em dia. Você já comi berinjela. Mentira. Não comia berinjela, tia. Não comia berinjela. Tá rio grosso, amor. Relaxa, vamos. O Zibar falou pra ele, mas você aceita o grepo, era baixar e comer a grepo. Ô, diretor. Ai, o Zibar, mas foi engraçado. Ela até coroa também. Eu vou direto no chuchu cru, que eu quero ver o gosto desse chuchu cru. Olha como fica aqui. Chuchu todo coro. Tá bonito mesmo. Nossa, mas o prato fica bonito. Parece broto, né? Ah, eu sou. Vamos provar junto. O prato fica broto. Hum. A manga faz a diferença. É porque é mini rúcula. A rúcula com a manga faz a combinação. Faz. Nossa, eu vou pôr mais molinho, pode? Pode, claro, por favor. Rúcula e manga, invistam nisso. Obrigado. Quer mais molinho? Que delícia. Eu quero, por favor. Que delícia essa combinação da manga. Manga que quebra as coisas todas. A manga é boa? A maçã também. Dá um frescor. A maçãzinha, é verdade. Olha a manga. Diga. Tudo isso pra sentir bem, sentir confortável e não pesa no estômago. Nossa, lindo. E sustenta? Ou a gente vai comer isso porque eu falo, ai, salada eu como depois de meia hora eu tô com fome. Sustenta por quê? Porque aqui eu tenho chuchu e cenoura que é de baixo impacto glicêmico, que se dura mais. E eu tenho frutas aqui que é de alto, né? Pronto. Obrigado. De alto impacto glicêmico que dá aquele boost, entendeu? Doutor Lee, você não tem dúvida de um leigo. Voltou o doutor Lee, né? Engraçado que a gente vai fazer pergunta, vem o doutor. Doutor Lee, tem algum jeito específico de escolher quinoa? Não. Ah, boa. É que nem fruta, assim, ela tem que estar mais de um jeito, mais grossinha, mais fininha. Não, que nós tem, só tem, vem no pacotinho, são de cores diferentes. Eu gosto de vermelho, eu não sei porquê. Então, por isso que eu tava te perguntando, porque tem vários tipos de cores, eu não saberia o que eu vou comprar. Porque tem preta, branca e vermelha. Eu sempre compro vermelho, eu não sei porquê, aliás. E às vezes varia o preço. É, varia bastante, é. A vermelha eu acho que é mais cara. Manda resposta pra gente. Vai, solicite. Por favor, se alguém souber qual a diferença entre quinoas, vermelha, branca e preta, nos esclareça, por favor. No arroba Gazeta Mulheres. No arroba Gazeta Mulheres. Pronto, eu fiz o ponto do Lee, né? Muito bonitinho, muito bonitinho. Inclusive, temos o desafio, né, Serlina, pra chegar nos nossos 300 mil, né? 300 mil no Instagram. Fala, tia, começou agora, vai até o fim. Eu acho que é isso, né? Até amanhã. Até amanhã, turma. Se inscreve lá, fala pra amiga se inscrever, a prima, o primo, a turma toda pra seguir nós no arroba Gazeta Mulheres no Instagram. E tem o desafio, se a gente chegar até 300 mil amanhã, eu vou fazer um quitute maravilhoso pra vocês verem. Amanhã mesmo. Amanhã mesmo. Vai fazer um quitute, não, isso é brincadeira. Delicioso e vou ensinar a receita, receita de família, eu vou ensinar. Então, se a gente conseguir 300 mil inscritos no Instagram, até amanhã, a tia, amanhã, vai fazer um quitute pra gente aqui. Mas vai ser franchule, vai ter tudo, é mais uma culinária. Isso mesmo. Eu já provei esse quitute. Já provou? Já provei. É uma delícia que nem a tia. É um plus a mais, né? Para, tia, não começa a me fazer rir. Não é assim que fala, é um plus a mais. Perguntaram no arroba Gazeta Mulheres se pode trocar a manga por outra fruta. Pode. Pode? Já tem maçã. Então, o que que vai combinar aí? Mamão. Mamão é bom, né? Mamão papaya, fica bom. É bom pro intestino também, né? Fica, fica. Mamão papaya fica bom. O que mais? Banana. 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 Banana também. É rico em potássio, né? Qualquer fruta que você quiser colocar. Nunca pus banana em salada? Nossa. Nunca. Delícia. Você corta oi rodela, alguma coisa, fica uma delícia. Mas tem que comer na hora, porque depois ela fica escura, né? É. A gente pode provar mais saladas com frutas exóticas, sei lá. Ou com frutas inusitadas, tipo mexerica na salada. Deve ser bom. É. Fica uma delícia mexerica. Já pus. É uma delícia. Já pus. Já pus. Nunca comeu, tia? Gente, eu preciso fazer mais um pedaço, senão vão falar. A Regina não gostou. A Regina falou, mas não comeu mais um pedaço da salada do li. Vou comer com verdinho. Depois você fica com verdinho no dente, você fala, tia? Sim. Sai falando toda, toda, né? Com verdinho no dente. Delícia de salada, refrescante, nutritiva, bom para quem tem gordura no fígado. E quando tá gostoso e ainda tem mais tudo isso, o que a gente fala? Mais um pedaço? Mais um pedaço. E eu quero dar o meu depoimento. Tá, Rini. Olha, eu não comia, comi e tô gostando. Ai, que bom. É verdade, olha, eu tô comendo mesmo, não tô apetitando. Tá mesmo. O lixo se cuida. É, são receitas boas, é fácil da gente fazer em casa. Eu odeio receitas complicadas. Ai, deixa isso, bate dois minutos, depois tem que deixar congelado, depois tira. Não, 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 não. Vamos fazer tudo do lado. Ele falou italiano, agora é nonononono. Você fala línguas? Eu falo várias. Ah, é verdade. Ah, fala. É verdade. Você fala o quê? Português. Eu falo português, eu falo chinês, eu falo inglês e arranho francês. Fala alguma coisa em chinês pra gente, qualquer coisa. Fala, depois traduz. Eu entendo, você sabe, né, que eu fiz. Eu sei que você entende tudo. Não importa o que você diga, ela vai achar que você disse, a tia é uma linda. A tia é um show. Ai, se... Ai, fei chão de piaolhão. Fala de novo. Ai, fei chão de piaolhão. É até um... Ai, é tia... Não, não, só fala de novo pra eu traduzir rapidinho, porque o seu chinês ainda é mais do norte, eu preciso falar. Eu estudei na turma do sul. Ela sabe. Vai, fala de novo. Ai, fei chão de piaolhão. Ai. Não é verdade? Não, porque eu não tô. Ele falou, a tia tem piaolho. Só que não. Não. A tia tem piaolho. A tia tem piaolho. Essa é a tradução da tia. A tia é muito jasco. Eu falei, tia é muito bonita. Ela falou, não, tia, tia tem piaolhozinho. O dia é sotaque, é sotaque do norte. Como é bonito em chinês? Piaolhão. 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 Eu gosto desse jang. É, então. Piaolhão. 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 Obrigado. Obrigada. Agradeço. Foi você também. Muito obrigada, muito obrigada. Você também. Li Fucuã, o nosso doutor Li, o nosso doutor cozinha, é oncologista e cozinheiro. O Instagram dele é arroba labdoli e no Facebook também labdoli. Li é L-E-E. Isso. E o seu trabalho de não desperdiçar alimento, quer falar alguma coisa? Eu estou pesquisando, ainda não tenho nada interessante para falar, mas logo, logo vou ter. Mas essa parte de desenvolver pratos específicos para pessoas que têm restrições alimentícias, esse é o grande trabalho que eu estou muito, muito, muito interessado. Que legal. E aqui dividindo com a gente, não é, Máximo? Nossa, eu adorei o convite de vocês para poder falar aqui. Claro. Escuta, vou te pedir uma última coisa hoje. Despede em chinês das pessoas que mandam perguntas, que gostam de você e tal. Repete. Eu só entendi que começou com o Facebook e aí... Eu não entendi nada. Eu falei, muito obrigado pela audiência. Por favor, continue me vendo. Para, tia. Para, tia. Eu estou até com os pezinhos assim. Para, tia. Não tem nada, né? Muito bem, daqui. Vai. Tem algo no seu dente, você não tem, não? Tinha um verdinho. Tinha um verdinho. Tinha um verdinho, não tem mais, sai. Mas vai, obrigada pela audiência, continue me vendo, o que mais você falou? Continue me vendo, só isso. E quando vocês falam e fazem, ah, é porque esqueceu ou faz parte da frase? Faz parte assim, né, que nem né do português. Ah, eu não acredito. Fala, tia. É por isso que você não gosta de comer verdura, não é? Tia, está com o verdinho aqui. Será que eu deixo? A gente ia não te avisar. Ah, é, deixa sim. Não. Ó, esse verdinho no seu dente está parecendo quase o dentezinho do Zacarias. É, tia, é igual a sombra. Tira, tia. Ah, perdeu. Olha, ela fez o fonema, você viu? Ela fez on. On, perdão. O on é o né, então. É, logo, logo ela vai falar chinês com sotaque do norte. Olha, então nesse caso se explica por que muito oriental, ou descendente oriental no Brasil fala né. Por que se fala muito on. On, é. On, não, não. On, né. O on é o né. On, né. Ó, tia, pode matar esse prato de salada que está precisando. É verdade, estou mesmo, viu? Está precisando mesmo, nível 2. Obrigada, viu, Lili. Ai, Lili, tão gostoso. É, foi né? É, sabia? Obrigado, obrigada. Ele que é uma pedida maravilhosa, né? Maravilhosa. É verdade. Maravilhosa. Maravilhosa, gente. Muito obrigada. Você é um rapaz abençoado, viu? Obrigada. É verdade. Você também, obrigada. Regulou, né, o que precisava ser regulado? É. E aí